Procura uma chave de impacto pneumática? Então olha aqui, você já encontrou, essa é da Schuss, qualidade excelente, né? Exatamente, você que tem sua oficina, você que tem que ter o seu comércio, você tem aqui uma chave de impacto pneumática de meia polegada, você coloca o soquete, ele vai desparafusar roda de carro, você tem velocidade reversível, tanto para a esquerda como para a direita, então você aperta e desaperta a roda do seu carro com um tempo muito rápido e um torque excelente. O bacana disso tudo é assim, você que tem aí uma oficina, de repente para trocar roda do carro, você que trabalha bastante com isso, bom, importante dizer que precisa de um compressor, porque ela é pneumática, certo, Adriano? Sim, sim, isso não tem a dúvida. Mas vale a pena porque você otimiza o tempo. Exatamente, e fabricante nacional Schuss, que tem a maior rede de assistência tecnológica do Brasil. E aonde tem? Dutramáquinas. É a marca das melhores marcas. Dutramáquinas. 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 A CIDADE NO BRASIL